É com uma enorme alegria que o recebo aqui no canal, Receitas do Paraíso. Seja bem vindo. Hoje uma receita muito simples. Este caldo é utilizado em vários pratos, em especial no risoto. Portanto, no próximo vídeo, irei exemplificar como é que vou utilizar este caldo. Esta receita é um caldo de legumes caseiro. 1,5 litro de água, azeite que baste, um alho francês, meia cenoura, uma cebola pequena, 2 dentes de alho, uma folha de louro, um raminho de tomilho, um raminho de salsa, sal que baste, uma asa e um pescoço de frango e pés de cogumelos. Entretanto, já tenho a água a ferver. Vou partir a cebola em quatro, vou colocar no tacho, a cenoura também em quatro, o dente de alho vou esmagar, assim, a folha de louro, o tomilho pode ir assim inteiro, a salsa vou só cortar ao meio, com os talos e tudo. O alho francês vou assim partir. Eu estou a utilizar um alho francês inteiro, porque este é pequeno. Se o seu for um alho francês grande, coloca só metade. Se não quiser colocar o frango, pode fazer só de legumes. Mas eu vou também colocar estas partes do frango, que tem pouca carne, que tem mais osso, e assim dá um gosto muito bom ao nosso caldo. os pés dos cogumelos. Como no próximo vídeo vou fazer risoto de cogumelos, vou utilizar os pés. um bocadinho de sal, não muito, e um fio de azeite. Este caldo vai ferver por 30 minutos. Portanto, quando começar novamente a ferver, coloco em fogo médio. Vou colocar a tampa e deixo ferver por 30 minutos e o nosso caldo fica pronto. Eu estou a utilizar estes ingredientes, mas pode utilizar outros que tenha em casa. Fica a seu gosto. Começou a ferver, vou colocar em fogo médio e vou esperar 30 minutos. Já passaram os 30 minutos, vou desligar o fogão e vou coar para este recipiente. E espero que este caldo de legumes lhe seja útil nas suas receitas do dia a dia. Até a uma próxima e MUITO OBRIGADA.